Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, abramos o coração para a ação do Espírito Santo. Hoje, não é como antigamente, essa expressão se ouve a cada instante. É saudosismo? Seria espanto com tantas mudanças culturais, sociais e religiosas? A transformação é constante e rápida. O mundo do trabalho, em Kuala, cada vez mais com menos oferta de trabalho, mais concentração em poucas empresas com grande porte de produção e monopólio de oferta de trabalho. Quem tem, se salva. Quem não consegue trabalho, se complica. O mesmo acontece com a religião. A miscelândia de ofertas de religiões é assustadora. A cada dia nasce uma nova igreja. Para muitos, é um bom negócio. A sociedade, dominada pelo individualismo, esvaziamento da instituição, O medo do eterno favorece a multi-oferta de crenças, Satisfazendo a cada um na sua intimidade, distante da verdade e do absoluto. Nesse espírito, celebramos a festa de Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles se enchem de coragem e iniciam a pregação da Boa Nova, imprimindo um novo ritmo de vida de fé, de postura religiosa e confiança no Deus revelado em Jesus Cristo. Enquanto o medo dominava o grupo de discípulos, com as portas fechadas, Protegia-os no intimismo, distantes da capacidade criativa, Enquanto aguardava um sinal de libertação. Dessa forma, vivemos tantas vezes em nossas famílias, em nossas empresas, Amarrados, inseguros, tomados de pavor e inertes na capacidade criativa. É preciso que suscite o espírito renovador para encher de coragem, Abrir as portas, caminhar sem medo e proclamar a capacidade criativa na busca de novos rumos e ofertas de trabalho. Mas é preciso ter paz no coração. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Está lá em João capítulo 20, versículo 21. A revelação da Sagrada Escritura abre perspectivas para capacidade criativa. O Espírito Santo desperta dons diversos que enriquecem a comunidade com as novas atitudes, novidades, Dons especiais. Quanto mais aberto para o novo, Tanto mais criativos somos na dinâmica organizacional das instituições e ofertas de trabalho, Bem como na convivência familiar, eclesial e social. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7. A pregação apostólica nos encoraja para a criatividade e experimentar a novidade que brota da ação do Espírito de Deus. Ao anunciar a boa nova missão específica dos apóstolos e dos discípulos missionários do Senhor, Nos deixamos conduzir pela pregação do ressuscitado que nos envia a construir uma nova sociedade onde existe a preocupação com o outro. Percebemos os sinais do céu entre nós, como Jesus anunciou. Abrir-se ao paráclito, isto é, ao Espírito Santo, é deixar-se tomar de coragem e perceber que Jesus está no centro da nossa vida. Ele nos ensina o caminho da unidade que gera a fraternidade. Esta, por sua vez, criatividade, alegria e gosto de viver. A comunidade é o espaço sagrado onde produzimos ações concretas de sustentação, de ensinamentos benéficos e sólidos para a consumação de um mundo justo desejado por Deus. Somos convocados para juntos, cada um com sua capacidade e inteligência, servir no ambiente onde moramos para ajudar a restaurar a sociedade em espaço do bem viver com justiça e amor. Com o coração aberto e generoso, nos colocamos à disposição para juntos ajudar as novas gerações a se abrirem para o Espírito Santo que ilumina e nos conduz para as boas obras. Vem, Espírito Santo, nesse dia de Pentecostes, encher a face da terra com o fogo do teu amor e juntos, cada um com seus dons, renovar nossa vida, dom precioso de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.